e fala pessoal beleza seja bem-vindo ao canal pessoas pobre com pc ruim aqui quem tá falando é o josé nesse vídeo aqui eu quero tá mostrando para vocês um passo a passo para resolver o problema do seu pc aí você fica desligando sozinho às vezes mesmo quando você tá mexendo nele aí você tá usando ele ele vai desligar sozinho tá então tá passando duas dicas bem rápido aí então se essa dica te ajudar se inscreve no canal e deixa um like aí pra ajudar também beleza pra tá fazendo isso é bem simples é pressionar a tecla windows mais r vai escrever ms com filho vai dar um ok aí tá agora você vem aqui na aba serviço vai clicar aqui ocultar todo o serviço da microsoft vai desativar tudo tá depois depois que você clicar em desativar tudo você vai clicar em inicialização de programa tá aqui você vai clicar em abrir gerenciador de tarefa beleza agora aqui você vai clicar nos programas que estão habilitado aí e vão desabilitar eles aqueles que vocês tipo não usa né tá por exemplo meu aqui o cortando não uso escape spotify esses aqui eu não uso e os que não são do índice por exemplo isso aqui é só você clicar com o botão direito dele aqui ó e desabilitar você pode ver que ele tá habilitado então se eu quiser habilitar é só clicar aqui ó para desabilitar é só clicar em desabilitar tá por exemplo isso aqui tá habilitado né microsoft onidrive tá habilitado isso aqui tá habilitado eu coloquei a computação direito e desabilitar tá beleza fazendo isso aí já pode tá resolvendo esse problema aí do pc desligando sozinho beleza depois que o problema for solucionado você também pode voltar lá e ativar alguma algumas coisas que você desativou né se o problema for resolvido mas nesse caso você ativar alguma coisa para voltar você vai desativar aquilo que voltou a dar o erro de novo né outra coisa também é que você pode verificar a pasta térmica o cúmulo e os capacitores aí também tá se tá estufado vazando e a temperatura temperatura é que causa muita é que faz muito pc desligar também subir um pouco o pc vai pro brejo é verdade quer dizer às vezes não tá a pasta térmica também tem que estar conferindo isso aí se ela já não ressecou aí virou cimento tá então essa foi a dica aí espero que a gente de vocês valeu fui e aí